Bom dia, entrevista coletiva com o lateral esquerdo Roberto Reinaldo Oliveira da Transamérica. Após gols e assistência, você acredita que o vento mudou de direção? Como vocês jogadores estão imaginando essa reta final da Série B? Eu acho que o elenco soube agora aproveitar as oportunidades, sabemos que a gente tinha que mudar as nossas atitudes. Eu acho que, como eu falei em uma entrevista, agora a gente sabe realmente como é que tem que vestir essa camisa, sabe como é que tem que entrar em campo, tem que dar o seu máximo, dar o sangue mesmo. E dessa forma as coisas estão começando a acontecer e eu espero continuar assim para as vitórias continuarem. Daniela Leone, do Jornal Correio. Após dois jogos com atuação empolgante dentro do Barradão, o que será preciso fazer para manter a pegada nesse próximo jogo longe de Salvador? É manter o nível de concentração. Como eu falei, cada jogo está sendo uma final para a gente. Tenho que ressaltar que com a chegada do nosso torcedor foi um reforço realmente enorme, que tem nos ajudado bastante. Mas é manter a tranquilidade, pezinho no chão e sempre se doar ao máximo a cada jogo que as coisas vão acontecer. Ainda, Daniela Leone, o que esse jogo de amanhã representa para vocês, jogadores? Representa muita coisa, representa a cota, representa mais um campeonato muito importante. Eu acho que, como eu falei com o pessoal, acho que não existe esse negócio de virar a chave. Eu acho que tem que manter a mesma concentração, o mesmo nível. E não importa o campeonato que seja. Então, tem que continuar essa pegada para continuar com as vitórias. Marcelo Góes, do site Arena Rubro Negra e Rádio Band News FM. Após o resultado importantíssimo na Série B, o foco volta novamente para a pré-copa do Nordeste. Quais as suas expectativas para o compromisso diante do Botafogo da Paraíba? A expectativa é das melhores, mas sabemos que é muito difícil jogar lá. Eu, particularmente, joguei no Campinense. Eu conheço demais ali a forma que eles jogam. Então, é um clube que gosta muito de brigar mesmo. E é o que a gente tem que fazer também. A gente tem que chegar lá e lutar para conseguir um resultado importante lá para chegar em casa com mais tranquilidade. E o Tomatos, da Rádio Sociedade? Esse é o seu maior momento desde que chegou a vitória? Não, acho que não. Acho que continuo trabalhando. Da mesma forma, eu tinha as opções de quem estava aqui. Claro que muita coisa eu não concordava, mas eu sempre continuei trabalhando. Eu acho que consequência, jogador, vive também de muitas sequências. Precisa da sequência para poder dar o seu melhor. Então, acho que com esse tempo aí de jogos que eu estou tendo, eu venho melhorando também, mais fisicamente também. Então, eu espero manter essa pegada e continuar ajudando a vitória, que para mim é o mais importante. Para finalizar, uma pergunta de Anderson Matos, da Itapuã FM, para satisfazer a curiosidade do repórter e também dos torcedores. Ele quer saber por que todo mundo lhe chama de potência. Então, eu sou muito assim, eu sou um cara meio esquecido, então, sempre quando eu esqueci o nome da pessoa, eu já chamava logo de potência, que eu já elevava o nível do cara, o cara ficava de boa. Então, todo mundo eu chegava, e aí potência, beleza? Quando eu não lembrava o nome. E acabou pegando isso aí. Então, sempre quando eu chego, eu chamo todo mundo de potência e tal. E começaram a me chamar dessa forma. Acredito também pelo porte físico também, pela força ali. Eu acho que eu ganhei esse apelido assim. Eu tinha ideia de que seria pelo chute forte. Pode ser também, né? No jogo passado, eu não sabia, mas eu descobri que eu chuto um pouquinho forte. Então, eu já estou começando a treinar isso aí. Espero que eu possa fazer um gol aí, num chute desse. Tchau, tchau.